Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Red Bull Brasil, quartas de final do Campeonato Paulista 2016. O Timão, que passou como o primeiro do Grupo D com 35 pontos. Encara aí o segundo colocado também no Grupo D, o Red Bull, que passou com 22 pontos. É mata, quem perder está fora. E o Timão já saiu jogando por aqui, se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. É, vamos ver aí quem vai passar para a semifinal. E lá vem a equipe do Red Bull, trabalhando a bola de pé em pé. Iago, Iago toca para Guilherme, Guilherme camisa 10, vem armando o time do Timão, tenta dar sequência no lance, pé de falta por ali. Lançamento lá na brinde para Misael. Iago está na marcação, Misael ganhou, leva para o gol. Um gol. Um gol. Vai, Red Bull. Para abrir o placar por aqui na arena. Guilherme ficou pedindo um pauta lançamento aqui na frente para Misael. Ele ganhou na corrida, Iago, e bateu 6 chances para o goleirão Cássio. Sai na frente a equipe do Red Bull. Guilherme tomou uma chegada na sequência do lance. Lançamento. Misael com toda a sua velocidade. Ganhou, Iago, e bateu 6 chances para o goleirão Cássio. É, vai ser com emoção, galera. Vai ser com muita emoção. Corinthians 0, Red Bull 1. É, Timão, agora vai ter que ir para cima, hein? A fia, a torcida faz a festa, incentiva o time do Corinthians. Mas quem dá com a bola aqui é a equipe do Red Bull. Vindo trabalhando, William Magrão. Tentando a sequência no lance, perdeu. Melo, passe para o Luca. Luca lançou o Luciano. Luciano dentro da área, para o Romero, para o gol. Um gol. E vai Corinthians. Para deixar tudo igual por aqui na arena. Luca para o Luciano. Luciano para o Romero. E vai o Romero para o fundo do gol. Festa da fiel torcida em todo mundo. Para deixar tudo igual por aqui. Corinthians 1, Red Bull Brasil, também 1. Lá vem o Timão trabalhando a bola. Guilherme domina aqui pelo centro. Tenta a finalização. Espalma o goleirão. Insiste o time do Corinthians. Guilherme continua com ela. Espera a passagem dos companheiros. Vem a Armada jogada aqui pela direita. Loca para trás para a Fagne. Fagne vem puxando para o centro. Achou Elias. Bateu para o gol. Passa aqui, passa perto. E é tiro de meta para o Red Bull Brasil. É o Timão. Em cima. Apertando. Atrás do gol da virada. Vem trabalhando aqui a equipe do Red Bull. Instante e espinais de primeiro tempo. 1 a 1. Lembrando, galera. Se empatar é pênalti direto. Não tem prorrogação. Não tem nada disso. E lá vem o Corinthians. Elias. 1 a 1. Elias é seleção. Vem trazendo a equipe do Corinthians para o ataque. Tem 1 a 2 por aqui. E acaba o primeiro tempo. Corinthians 1. Red Bull também. E o Red Bull Brasil já saiu jogando. Pessoal, passadores, por favor, deixe o like aqui no vídeo. Para ajudar na divulgação para que os vídeos aí do Campeonato Paulista continuem em portas aqui no canal. Aperta em cima a marcação. A equipe do Corinthians insiste aqui pela esquerda. Guilherme Arana entrou dentro da área. Firme a marcação de Everton Silva. Bola aqui com o Misael. Misael lançou o Roger sem travante. É, mas... Opa, está marcado impedimento. Tem que ficar ligado. Roger que é o artilheiro do Campeonato Paulista. Timão. Guilherme vem armando bem o time do Corinthians. Ele que está sendo muito cobrado. Estão falando que ele está jogando menos do que deveria. Luciano vem trazendo o Corinthians para o ataque. Quem sabe aperta a marcação. Posso ir no meio para o Luka para o gol. Um gol. E vai Corinthians. Para fazer um vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira. Virou por aqui. Explode a fiel torcida. O Red Bull aperta. O Red Bull incite. O Red Bull se insegura. Mas não consegue evitar a virada. Corinthians 2. Red Bull Brasil 1. E lá vem o Timão trabalhando de pé em pé. Administrando. Com esse resultado, o Timão vai passando de fase. Chegando na semifinal. E na semifinal vai encarar ou ao Dax Osasco. Ou a equipe do São Paulo. E lá vem o Timão. De golação, de golação, de golação. E vai Corinthians. Para fazer o terceiro. Para ficar tranquilo e favorável rumo à semifinal do Campeonato Paulista. E que golaço do Luca. Esse Luca está jogando demais. Também, galera. Com três anos de contrato no Timão. Quem é que não joga? Melo golaço de Luca. Corinthians 3. Red Bull Brasil 1. É, Red Bull. Você lutou, você insistiu, você brigou. Mas não teve jeito. O Corinthians vai se classificando. E acaba o jogo por aqui. Corinthians 3. Red Bull Brasil 1. É isso aí, galera. Isso que é Campeonato Paulista. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal. Para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. É isso aí, galera. Canal Rio Game 18. O melhor time é o seu. E aí, galera. E aí, galera.